A escritura dos dois testamentos é a palavra inspirada por Deus É o Pai educando seus filhos, é o Pai revelando-se aos seus Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus Profecias, exemplos, doutrina, aprendamos fazendo o Senhor Conhecer-vos na Bíblia Sagrada, de que sois principal escritor Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus Firmemente apegados à igreja, nossa Mestra infalível e guia Conheçamos a Bíblia Sagrada, por amor a Jesus e Maria Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada, fraternal testamento de Deus